Olá, tudo bem com vocês? Michael aqui. Estamos aqui com ele, o famoso sapo, o Datafrog SF2000. Portátil incrível, promete não ser apenas um console qualquer. O SF2000 é compatível com 7 plataformas diferentes de retro games. Entre elas, o Nintendinho, Game Boy, Fliperama, Mega Drive e até os jogos mais leves de Super Nintendo e Game Boy Advance. Sabe o melhor sobre esse portátil? Você encontra facilmente no AliExpress por volta dos 100 mangos. Inclusive, obrigado AliExpress por ter mandado esse produto. Apesar de baratinho, eu fico muito feliz pela confiança no meu trabalho. Vou deixar links na descrição e também no comentário fixado. Desse produto e também de uma seleção do AliExpress com até 80% de desconto. Milhares desses produtos você consegue frete grátis. Junto com esse item, o AliExpress mandou dois cupons de desconto exclusivos para você do canal Arcade Fan. Um de R$10 de desconto em compras acima de R$100 e outro de R$30 em compras acima de R$280. O último é ideal para você conseguir aquele item que está um pouquinho acima do limite do remessa conforme. Mas atenção, esses cupons são limitados, então aproveite enquanto é tempo. Agora sim, vamos dar uma olhada em cada detalhe, desde o design, passando pelas especificações e também a performance. Vamos descobrir se é realmente um dispositivo que vale a pena considerar. Se você já tem o Datafrog SF2000, conta para mim nos comentários o que você está achando desse portátil. Vamos começar pela embalagem. Pelo preço desse item, é uma embalagem muito boa. No verso tem a descrição do que vem na caixa. E em cima, a mensagem, projetado para fãs de jogos. Já já vamos ver isso. Ao abrir, temos o aparelho nesse berço plástico para proteção, um cabo USB-C para carregamento, um cabo audio-vídeo para ligar na TV, o manual e, é claro, o portátil. Já vi esse console disponível em várias cores. Vermelho, verde, branco, azul e o meu que é preto. Essa unidade veio sem os controles, mas fica a seu critério durante a compra. Tem a opção de um controle e até dois controles sem fio. Vamos logo para o console, que é o que mais importa. Que nostalgia o Datafrog SF2000 traz. Olha esse formato. Claramente inspirado no controle do meu console favorito de infância, o Super Nintendo. Esse portátil tem as seguintes dimensões. 16,5 cm de comprimento, 7,1 cm de largura, 2,6 cm de espessura, pesando apenas 161 gramas. A ergonomia desse portátil é excelente. Esse formato arredondado garante um bom conforto, se ajusta muito bem as mãos. Na parte de baixo, temos a chave liga e desliga, a porta de carregamento USB-C. Também temos a entrada de cartões de memória. Logo ao lado, temos a saída de audio-vídeo RCA. E essa rodinha, super nostálgica, que controla o volume no alto-falante do aparelho. Já vamos ligar ele para falar dos controles e das especificações desse portátil. O Datafrog SF2000 tem uma tela de 3 polegadas com resolução 320x240. O ângulo de visão é excelente para portáteis dessa categoria. Não temos controle de brilho da tela, então é essa luminosidade e ponto final. O alto-falante do portátil fica na parte de trás. Não se engane pelas grelhas aqui, nesse portátil só temos um alto-falante. Finalizando a parte traseira do portátil, temos esse parafuso, que dá acesso à bateria. É uma bateria de 1500 mAh. Segundo o fabricante, garante entre 4 e 6 horas de jogatina. É um bom tempo de jogo. Agora os controles. Vamos começar pelo D-Pad, que tem acionamento com membranas de borracha. Então o toque vai ser suave. Responde bem os movimentos, desce até a altura correta, sobrando um pouco menos de 1mm para fora da carcaça. Sempre faça um teste no jogo contra de NES, para identificar diagonais falsas. E aparentemente, tudo está ok. Dificilmente você vai ter diagonais falsas nesse portátil. Agora nos jogos de luta. Vamos testar o Hadouken e Shoryuken. Só que agora num jogo um pouco mais frenético. Eu diria que tem uma taxa de 70% de acerto. Isso porque, como todo controle, você precisa se adaptar à pressão aqui do D-Pad. Então depois disso, você pode chegar até os 90% ou mais. Temos como alternativa essa alavanca. Não acredito ser analógica. Não temos como testar se é ou não. Mas para quem prefere esse tipo de controle, é uma boa opção e tem performance parecida com o D-Pad. Gostei de ambos. Atendem bem ao propósito. Vamos falar agora dos botões de ação. Ou de face, como preferir. Eles são enormes. Tem 10.5mm. Que garantem conforto extra para quem tem as mãos maiores. Fica mais difícil apertar outro botão por engano aqui. Até porque eles são bem espaçados. O acionamento é com membranas de borracha. Então é bem macio. O que não é tão legal é a altura que os botões descem quando acionados. Ficam praticamente rente à carcaça. O ideal é que ficasse até 1mm para fora da carcaça. Como o D-Pad fica quando acionado. Para finalizar, os botões na parte da frente, temos também os botões Start e Select, lado a lado aqui. São de borracha, com um toque bem borrachudo. Vamos para a parte de cima do portátil. Aqui temos os dois botões de ombro. São mais rígidos do que o restante dos botões. Ao apertar, o barulho é um pouco demais para o meu gosto. Então, se vai jogar à noite na cama e seu companheiro ou companheira estiver do lado, fique ciente que isso vai incomodar. Apesar do barulho, esses botões são bem precisos. Não vai precisar se preocupar com falhas no acionamento deles. Vamos falar brevemente do sistema, que é bem simples na verdade. Já vamos acessar em User e mudar a linguagem para português, apertando A em Language. Vá apertando até chegar à linguagem que desejar. Continuando. Você navega entre as plataformas disponíveis com D-Pad, para cima e para baixo. Note que tem quatro sugestões em todas as plataformas. Você pode navegar entre elas e pressionar o botão A para acessar esse jogo. Agora, apertando a combinação Start mais Select, você abre o menu do emulador. Com as opções para voltar para o jogo, sair do jogo, salvar o estado do jogo e carregar o estado do jogo. São quatro slots disponíveis para salvar e carregar. Você navega entre esses slots, com D-Pad para a direita e para a esquerda. Para salvar no slot escolhido, aperte A. Para carregar, você seleciona o slot em Carregar e também aperta A. Vamos sair do jogo, apertando Start mais Select, agora em Sair com o botão A. Essa seleção é bem pequena, apenas quatro jogos? Na verdade, tem muito mais. Perceba a quantidade de jogos que acompanha cada plataforma nessa parte da tela. Para acessar todos os jogos, você aperta Start. Aqui tem a lista completa dos jogos disponíveis para essa plataforma. Você navega entre os jogos um por um com o D-Pad para cima e para baixo. Ou pula de página em página com o D-Pad para a esquerda e para a direita. Para entrar no jogo, aperte Start. Uma coisa muito interessante que pode fazer, já que tem uma porrada de jogos aqui, é definir os seus favoritos. Apertando o botão Y em cima dos jogos que você mais gostar. Agora para retornar, pressione o botão Select. Assim você volta para o menu de seleção de plataformas. Desça novamente até User e o jogo que você favoritou estará por aqui. Vamos mostrar agora a opção de saída de vídeo. Tendo uma TV com aquela entrada AV, onde você conectava o seu aparelho de DVD, seu Super Nintendo, Mega Drive. Você também pode deixar conectado a porta USB da sua TV. Aí você terá uma bateria infinita para sua jogatina. Quando você conectar o Datafrog SF2000 na sua TV e a imagem ficar distorcida, você deve alternar em User, TV e Sistema, entre NTSC e PAL. Aí vai corrigir a visualização das imagens. Se for utilizar ativamente essa opção, recomendo que pegue seu portátil com controle sem fio. Aí você terá o conforto completo para jogar na sua TV. Seguindo ainda em User, há mais algumas opções, como trocar os botões padrão, que eu não recomendo você alterar nada. Duas seções por aqui também são muito úteis. O histórico, onde mostra os últimos jogos jogados, também tem a opção de busca, visto que tem jogo a dar em doido aqui nesse portátil. Facilita para você encontrar um jogo específico. Vamos retornar e falar da performance de emulação. Eu vou deixar uma prévia do que roda perfeito por aqui. Nintendinho, que é uma plataforma que tenho muito carinho. Meu primeiro videogame foi um clone, o DynaVision 3. Joguei muito e como podem ver, em alguns jogos tem um bug aqui e ali. Mas é muito aceitável. A velocidade de emulação parece perfeita. Vamos mostrar a emulação de Game Boy e Game Boy Color. Tudo parece perfeito. Uma observação, tem um Terry na tela. É uma coisa que você vai notar. Não sei se em futuras atualizações isso será corrigido. Mas não chega a incomodar. A próxima plataforma é o Mega Drive. Tudo por aqui funciona muito bem. Até os jogos mais frenéticos tem performance boa. Agora vamos mostrar a sessão MAME, onde tem os principais jogos de arcade. Eu particularmente gastava o truco do pão todos os dias. Era triste a família comer pão só na hora do almoço. Fala você, qual jogo do arcade marcou sua infância? Aquele que você teve a oportunidade de jogar na máquina de fliperama. Aqui tem muitas opções para você matar saudade dessa época. Até aqui tudo perfeito. Um ou outro jogo pode não abrir. Mas estamos falando de um portátil na faixa dos 100 reais. Então só pelo que eu mostrei, até agora acho que vale 100 reais gastos. Nem tudo são flores por aqui. Vamos falar de duas plataformas. Nem tudo vai rodar. Na verdade, eu diria que elas são bônus. Então vamos começar pelo Game Boy Advance. Tem um probleminha de fábrica nos mapeamentos dos controles. Se estiver bagunçado por aí, felizmente tem uma solução para isso. Só faça esse passo a passo se tiver mapeamentos errados no seu SF2000, hein? O desenvolvedor Benister descobriu que o sistema aceita mapeamentos específicos para jogos e também para as plataformas, dentro do arquivo PISRVASD. Com essa informação, o desenvolvedor Notv37 trabalhou na procura dos bits relacionados aos mapeamentos dos botões. Juntando essas duas descobertas, no GitHub do desenvolvedor Von Miehausen, criaram uma ferramenta web, onde você consegue corrigir o mapeamento dos botões. Agora desligue o seu portátil e insira o cartão de memória no seu computador utilizando o leitor de cartões microSD. Dentro da pasta BIOS, tem um arquivo BISVR.SD que precisamos alterar. Arraste para dentro da ferramenta web. Ele já detecta a versão do sistema instalado e pede um segundo arquivo. Na própria janela tem informação de onde encontrar esse arquivo de remapeamento. Dentro da pasta RESOURCES, encontre o arquivo e arraste dentro do campo ESCOLHER ARQUIVO. Após isso, role a página. Você terá todos os mapeamentos disponíveis para todas as plataformas. Não mexa em muita coisa por aqui para não bagunçar o mapeamento de outras plataformas. Vamos no campo GAMEBOY ADVANCE. Ajuste conforme o que você vê na tela. Esse mapeamento é o que eu gosto de usar. O botão A no botão B. O botão B no botão Y. O botão A eu deixo como Turbo A. E no botão X deixo Turbo B. Agora baixe o arquivo no passo 3 e substitua dentro da pasta RESOURCES. Agora volte com seu cartão para o portátil. Ligue e tente novamente um jogo de GBA. Agora você deve ter os mapeamentos corretos no GBA. Jogos com pouca ação, como o RPG, você vai se divertir com eles por aqui. Já os jogos de plataforma com muita ação, o frame skip é excessivo. E a performance não garante uma boa experiência. É só um quebra galho. Tem uma modificação para esse sistema, chamada MultiCore, desenvolvida pela comunidade, lá no Discord do Retro Handheld. Essa modificação dá um incremento considerável na performance de GBA Advance. E também acrescenta novas plataformas de emulação nesse portátil. Não dá para botar nesse vídeo. Mas comente se você quer ver o passo a passo de instalação no MultiCore, o DataFrog SF2000. Agora vamos à maior ironia desse portátil. Seu principal cartão de visita. Se parecer com o controle do Super Nintendo, mas não rodar 100% dos jogos bem. Se você não é tão exigente, em jogos mais simples você vai conseguir se divertir. Já em jogos com chip especial, não vão bem aqui nesse portátil. No MultiCore há uma pequena melhoria na emulação de jogos com chip especial. Mas sinceramente, não recomendo esse portátil para você que é o mais exigente e quer usufruir dos jogos com chip especial. Estamos chegando às considerações finais. Vamos fazer um resumo. Do que eu mais gostei e do que eu menos gostei no DataFrog SF2000. Fala você nos comentários. Qual portátil você consegue na faixa dos 100 reais? Que emula Game Boy, Game Boy Color, Mega Drive, NES e até um fliperama de maneira super honesta. Então, o preço é um ponto positivo para esse portátil. A saída para a TV, mesmo sendo num padrão pouco mais antigo. Diversas TVs modernas ainda tem essa entrada a ver. Então, você terá uma opção de jogar em uma tela maior. Se a sua prioridade for jogar na TV, adquira a versão com um ou dois controles sem fio. A tela desse portátil, apesar da sua baixa resolução, você vai conseguir visualizar ela de diversos ângulos sem distorcer a imagem. A ergonomia é ótima. O formato desse portátil traz muita nostalgia. O DataFrog SF2000 não é dos mais compactos, mas ainda assim você consegue levar ele no bolso. Vamos agora aos pontos que menos gostei. Desculpe se parecer a sessão morde a sopra, mas preciso considerar todos os pontos. Logo de cara, vamos falar das plataformas que não tem performance 100%, ou tem mapeamentos bagunçados, como no caso da emulação de Super Nintendo e também na emulação de Game Boy Advance. Sendo sincero, pelo preço não dá para se queixar. Tudo abaixo disso funciona gostosinho aqui no sapo. O acionamento dos botões A, B e X e Y podiam ser mais altos um pouquinho, e simplesmente descer até a altura que ele já vem de fábrica. Ainda assim, não notei falhas ao apertar esses botões. Passada rápida nos botões de ombro, que são barulhentos, mas são precisos. O DataFrog SF2000 é uma opção bem econômica para você que gosta de Nintendinho, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color e até uns jogos de fliperama. Na faixa dos R$100, esse portátil é a melhor opção para você. Pelo valor e também pela qualidade do portátil, se quer presentear uma criança, pode ter certeza. Ela ficará bem contente com um desse. Se você tiver interesse no DataFrog SF2000, tem links na descrição e também no comentário fixado. Aproveite para usar os cupons, não apenas nesse item, mas em todo o site do AliExpress. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. E se gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você recebe notificação assim que sair vídeo novo por aqui. Considere se tornar um membro. Com menos de R$3, você patrocina novos itens como os que você viu nesse vídeo. Consequentemente, ajuda na produção de novos vídeos como esse. Na tela eu deixei uma playlist de todos os vídeos relacionados aos portáteis que eu trouxe aqui no canal. Também vou deixar um vídeo especial. Eu espero que você goste. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Até o próximo vídeo.